Vocês não conseguem ir para uma situação melhor, os dois, sem conflito. Há sempre aqui um clash, um clash de atitudes, um clash de, é, vocês não conseguem se dar, outra mulher, é, os gêmeos ou os amantes revertidos, há aqui uma escolha entre duas pessoas. Olá, torcinho de Aries, bem-vindos à vossa leitura, Aries, Sol, Lua, Ascendente e Vênus. Vamos então começar com a vossa leitura geral de outubro de 2023, Sol, Lua, Ascendente e Vênus em Aries. Vamos então ver o que precisam de saber, acho que este ângulo fica melhor, não? Digam-me aí nos comentários o que acham, este ângulo é melhor do que nos outros vídeos, está muito alto. E também conseguem ver as cartas quando estão aqui na mesa, por isso é isso. Vamos ver, está tudo abaixo na descrição deste vídeo, se quiserem agendar uma leitura comigo, no meu website, podem fazer isso. Ou na minha loja Etsy também, tem leituras mais acessíveis, é por texto, se quiserem um vídeo como este, só para a vossa energia, no meu website. Tem a leitura de amor também, que está na descrição abaixo do vídeo, os membros do canal têm acesso a mais uma leitura, que é esta, do princípio do mês. Bom, já estamos quase a dez, mas, e na segunda quinzena vem para todos, do amor só, mas esta é para os membros do canal, é que está abaixo na descrição do vídeo, ok? Razões de razão. Alguém aqui, alguém está-vos a dar, está a dizer para vocês ouvirem conselhos? Alguém muito inteligente, que parece que é alguém que é assim, bastante só, bastante, e não, parece mística ou místico, também está sempre, não se encaixa em todo lado. Ou são vocês que são assim, mas precisam de ouvir aqui alguns conselhos de, para pensarem mais claramente. Estão a ver como ela tem a mão aqui dentro da cabeça, do cérebro dele. É alguém que está-vos a fazer pensar estes conselhos, até só pode ser, até pode ser aqui, ouvirem esta leitura, vai-vos fazer pensar, vai-vos fazer ver as coisas de, de outra maneira, ok? E vamos ver o que é que isto quer dizer, porque a razão, eu quero ver o conselho, a bênção desta razão. Númer 15, número 15 ou número 22, pode ser aniversário vosso ou idade também, em idade. A vossa mente é poderosa, usem para o propósito da vossa alma, aceitem excelentes conselhos que resultam, que trazem resultados, ok? O problema desta carta é medo de aceitar aconselhos, pensarem que nada é fácil, começarem a entrar em pânico, ok? Com detalhes, ou alguns de vocês vão ter papéis, vão ter que lidar com documentos, papéis e ficarem um pouco, ah, entrar em pânico, o que é que eu faço, por isso, tem que ouvir aqui, ou pedir conselho de alguém que sabe aquilo que está a fazer. O 22 é a pessoa que, e não, talvez alguns de vocês, problema de estar sempre só, estão sempre à procura de conforto, estão sempre à procura de acharem a vossa casa, acharem onde é o vosso lugar. Parece que nunca param, alguns de vocês sentem-se que nunca param, nunca encontram conforto com ninguém. E a bênção de ser assim é que vocês foram dados esta oportunidade para acharem o vosso próprio caminho e verem o mundo de uma única perspectiva, de uma perspectiva única. Só vocês vêem o mundo desta maneira, como vocês. E isso foi dado a vocês porque vos traz criatividade, vos traz oportunidades a nível espiritual e artísticas, ok? Alguns de vocês são muito, muito criativos. Quem é assim que nunca se encaixa em nenhuma, em nenhuma caixa, não é? Vocês não se encaixam com ninguém, parece que têm poucos amigos. Quem tem, quem não é assim, parece que é o conselho de uma pessoa que é assim, que vos vai dar uma nova perspectiva, que é uma pessoa criativa, tem soluções criativas. Talvez até, para alguns de vocês podem estar a assinar aqui algum tipo de contrato, também, a nível de trabalho. Vamos ver, Paris. E há pessoas que veem as coisas diferentes, por isso fazem vocês verem soluções para aquilo que não têm encontrado ainda. A nível tem estado a fazer coisas, talvez, de uma maneira, que esta pessoa vê as coisas de outra maneira. Seja ele ou ela, a pessoa que é mística, ou que é uma pessoa só, que é uma pessoa que nunca encontra, e não, a tribo. Se for essa pessoa, tem essa outra perspectiva. Se não for, se são vocês que são assim, obviamente, ouvir uma diferente perspectiva, uma pessoa que pensa diferente de vocês, pode não ser tão criativa, pode não ter esse propósito de ver as coisas de outra maneira, de uma maneira única, mas pode-vos, e não, dar conselho que vos ajuda. Porque há coisas que vocês não conseguem, talvez, entender, por serem assim, ou por não serem como esta, como esta, ok? Por isso, vai ser diferente para todos, onde vocês se encaixam, quem vocês são, mas há definitivamente um conselho bom, que vocês têm que ouvir, uma nova perspectiva, para verem as coisas de uma maneira clara na vossa vida. Vamos ver o que é que isso quer dizer, Ais, e é sobre o quê? É, está aqui, olha, há algo que vocês têm batalhado em conseguir ver, em conseguir perceber, com o Ais de Espadas aqui revertido, falta de clarificação, e tem-vos dado este novo de fogo aqui, tem sido difícil entender, até porque é que vocês têm passado pelas coisas que têm passado na vossa vida. Gêmeos Libra Aquário, ou Leão Sagitário Ares, pode ser essa pessoa que vos dá essa perspectiva, olha, Leão, aqui, ou que vos dá, assim, algum tipo de força, força. Até para alguns de vocês, podem ter sofrido de problemas de raiva, terem raiva, ok? É Anger Management, alguns de vocês precisam de tentar controlar esta raiva, e ouça, mas primeiro é curá-la, porque tem que saber de onde é que está a vir essa raiva, esse impulso incontrolável que às vezes, para alguns de vocês, vos mete em problemas, ou faz com que vocês façam decisões menos boas na vossa vida. lidar com e manejar, manejar, manejar é tipo tentar manejar, não é? Manejar em português, essas emoções, essa raiva. Oito de copas, entenderem também, Alguns de vocês estão a deixar aqui... As pessoas pensam que vocês não se preocupam, só que vocês decidem, para não se preocuparem, vocês decidem se distanciar emocionalmente de tudo e todos, ok? Ou de uma situação em que vos está a perturbar de momento, aqui. Vocês estão a decidir de separarem aqui o vosso sentimento. Não quer dizer que vocês não se preocupam, não o amam, não gostam das pessoas, ou da pessoa em questão, ou do vosso trabalho, só que vocês optam por pôr emoções de parte. E, obviamente, depois há aqui algum tipo de, não, um sentimento de culpa, até vindo de outras pessoas que tentam fazer com que vocês sintam-se assim, mas não entendem como vocês veem as coisas, porque, para vocês, fazer isto é a opção necessária. É como vocês lidam com as vossas emoções, é como vocês acreditam e veem e a perspetiva que têm para ultrapassarem ou para alcançarem aquilo que querem, vocês têm que fazer isso, têm que reagir desta maneira, mais desligados a nível emocional, ok? Para alguns de vocês, até estou a sentir aqui que este oito de copas, é tipo vocês terem... O oito é um número de self, número de nós, ok? Assim também representa o infinito, não é? Representa aquilo que mandam volta também para nós, mas a energia do ser, de nós... Muitas vezes aqui eu estou a ver alguém que também nunca sentiu que as outras pessoas amavam ou gostavam ou tivessem realmente sentimentos por vocês ou amor por vocês. Para alguns de vocês pode ser essa... Donde vem... Donde vem essa... Esse desapego, esta opção que vocês... Sempre decidem optar por se distanciarem emocionalmente de tudo e todos ou de circunstâncias aqui, de situações aqui. Estas pessoas aqui obviamente não entendem vocês e podem ter até um pouco de ciúme de vocês e ficarem com este nove de copas. Não estão a ter aquilo que vocês querem. Que querem de vocês, não é? Que vocês querem. Alguns de vocês podem estar a passar por isso, sempre que não estão a ter os resultados que querem. Outros de vocês são estas pessoas que não têm o que querem de vocês. E se vocês não estão a ter os resultados que precisam e que querem e que desejam, está a dizer para vocês ouvirem aqui conselhos. Vamos tirar para os conselhos. É um enforcado, ok? Um enforcado é pensar... É a perspectiva que eu estava a falar. É ganhar uma nova perspectiva. Terem que ver as coisas na perspectiva destas pessoas ou de outra maneira. Porque esta maneira que vocês estão a ver, esta maneira que vocês estão a enxergar algo ou a tentar perceber algo ou a vossa mesma maneira de verem o mundo às vezes pode não ser a melhor maneira neste momento para esta situação que vocês estão a passar, ok? Que traz algum tipo de angústia. Isto é uma energia geral por isso vai ser diferente para todos. Uh! Sete espadas! Com o... Uhum! Yeah! You know! Isto aqui às vezes é fazer... É fazer... É tentar... Tentar... As maneiras que vocês estão... Que estão a fazer as coisas a maneira que vocês estão... Às vezes pode ser a maneira que vocês pensam que é mais rápida de chegar à vossa meta mas talvez pode não ser a melhor ou até a mais correta ou a mais honesta nos olhos de outras pessoas, ok? Com estas sete espadas. Algumas vezes estão a tentar achar uma solução para vos trazerem esta estabilidade de novo na vossa vida vocês se sentem inseguros do momento a Rainha de Ores revertida. Há aqui uma energia de insegurança. Há aqui alguns vocês estão a pensar em algo que vocês perderam ou em alguém. Touro, Virgem, Capricórnio. Tem aqui Virgem, Génios, Peixe, Leão. Estão a achar uma maneira aqui de... Com o Alquimista tem que mudar esta energia. vocês são capazes de mudar esta situação. Tem que haver as coisas de uma nova perspectiva, ok? Vocês têm tudo aquilo que precisam para mudar esta situação. O Alquimista muda uma situação negativa e torna positivo. Para alguns, vocês já estão a fazer e já está a trazer algum tipo de resultado, mas... Há aqui um tempo de sacrifício e um tempo também e um tempo também de espera para conseguirem ver essa perspectiva dessa pessoa ou dessa... da melhor maneira de fazerem as coisas. Ok? Vamos ver aqui a nível geral que a Ares precisa de saber. Alguém aqui sente... Sente muita admiração por vocês. Pensa muito em vocês. Este laço aqui significa que vocês, não só para o Universo, o Universo vos ouve, o Universo vos compreende e o Universo vos dá aquilo que vocês precisam. E também a situação, a pessoa que vocês estão a lidar, vocês estão já numa posição diferente, uma posição aqui que é High, Highly. Highly é quando alguém está mais acima, ok? Mais acima. Reconhecimento e mérito. Tem aqui o cesto cheio de fruta, cheio de abundância de fruta, de pão. Olha aqui. O vosso mérito vai ser reconhecido. Aquilo que vocês estão a fazer está a ser reconhecido já. Não é que as pessoas ou vocês, o Universo não vos reconhece e não vos abençoa por causa mesmo disto. Vocês já estão numa posição de mérito, numa posição que vão ser ou estão já a ser reconhecidos. Só que há satisfação com a vida. Algo aqui na vossa vida que não está a satisfazer. uma área da vossa vida. Problemas temporários. Não vão durar. São problemas temporários. Ares, ok? Vamos ver. Clarificar. Ares, o que precisa de saber. Mais alguma coisa. O dragão. Vocês se iludirem a vocês mesmos. self-delusion. É tipo vocês pensarem que vocês estão a falhar. Vocês sinto aqui uma energia até um pouco de deprimida. De ah, eu estou a falhar. Não estou a conseguir. Ou não sou tão aquilo que you know. Que as pessoas até veem vocês de uma maneira única. De uma maneira isto. de uma maneira única. De uma maneira diferente. Só que obviamente há pessoas que não percebem da maneira que vocês fazem as coisas. Da maneira que vocês veem o mundo. Alguns de vocês estão a lidar com o signo na astrologia chinesa de dragão. Ou são dragões. está na hora de se removerem da situação. Porque há aqui também esta ilusão que vocês estão a criar que é uma forma de desilusão que vocês estão a criar na vossa mente. Está na hora o universo está a dizer sai dessa desilusão que é essa ilusão que estás a criar de negatividade. sai disso. Sai disso porque estão e não porque vocês são o mágico. Nós criamos a nossa própria realidade. E se vocês estão nessa realidade de acreditarem que é tudo tão negativo que é tudo que a vida é chata que a vida não esta dissatisfação qualquer coisa que vocês estão a acreditar que é que não estão satisfeitos olhem para coisas que vocês podem dizer uau tenho sorte por ter isto por ter aquilo olha a sorte que eu tenho muita gente não tem isto não tem aquilo dar graças àquilo que têm verem sempre estarem felizes todos os dias mesmo que é difícil às vezes porque não temos tudo aquilo que queremos estar feliz porque temos porque temos algo e não que vos faz feliz ter teto ter comida ter este cesto aqui é uma grande benção e além disso esse laço que vocês já têm o laço aqui vermelho que estão a ser abençoados pelo universo pelo divino de vocês e não o divino nunca se esquecer de vocês dinheiro está a vir ok Ares dinheiro está a vir o universo está a dizer não se preocupem dinheiro não vai faltar a chave e fevereiro sucesso até caiu aqui a chave caiu nas nuvens que é temporários problemas temporários e a chave diz conclusão de sucesso para os teus problemas uau estão a ver vão vai até até fevereiro pode ser daqui até fevereiro vai haver esse resultado positivo por isso não fiquem descontentes com a vida de momento está a dizer para apreciar o dia o dia a dia e há aqui um admirador secreto hum de olho em vocês este vaso um admirador secreto admiradora secreta ok alguns vocês têm que voltar ao princípio como começaram aquilo que vocês querem fazer aquilo que estava a trazer sucesso têm que começar têm que voltar back to basics you know to basics os básicos ao básico aquilo que vocês começaram ao início às vezes tem que se voltar para fazer-se melhor uma pessoa que está o target aqui é que sabe onde é que vai sabe a meta que quer atingir e vai atingir o target sucesso com muito trabalho muito trabalho trabalho duro sim tem tem que trabalhar não podem não podem ter aqui esta é a carta de tentarem e não em vez de caminharem o caminho deram-vos um mapa e vocês estão a ver é mas essa estrada essa estrada tão longa vou ter que caminhar isso tudo mas há uma rua há uma rua aqui que vai fazer com que essa jornada esse caminho seja mais curto e vocês esta carta está a dizer que vocês vão tomar essa vão vão perseguir vão tomar essa essa rua que obviamente chegam lá mais rápido mas não vão aprender aquilo que precisam de aprender nessa rua tão longa que vocês vão caminhar e é por isso que deram-vos um mapa para caminharem nessa nessa rua longa porque vocês along the way nesse caminho caminhando esse caminho vão saber aquilo que na outra rua nunca irão saber nunca nunca irão nem aprender a fazer ok é por isso que a rua está a ser mais demorada essa jornada está a ser mais demorada e alguns de vocês têm que voltar atrás porque talvez e não foram noutra rua viraram à esquerda ou à direita em vez de em frente porque era não havia nada para ver não havia nada a acontecer nada se passava essa rua era bem chata caminhar essa rua não passava nem uma pessoa um pássaro um cão nada para vos distrair mas é mesmo por isso por essa talvez por essa falta por esse foco que vocês irão ter de não se distraírem com mais nada é que vão alcançar e aprender aquilo que precisam tá bom Aris vamos então a leitura de amor que está na descrição abaixo do vídeo fiquem bem tá tudo bom tchau tchau vocês não conseguem ir para uma situação melhor os dois sem conflito há sempre aqui um clash um um clash de atitudes um clash de é vocês não conseguem se dar outra mulher é os gêmeos ou os amantes revertidos aqui uma escolha entre duas pessoas tchau tchau